Esse é o tipo assim do Youtube O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Eu quero a história pra contar Toma o teu, só tem teu Toma o teu, só tem teu Vai começar a putaria no ritmo gostosão Vai começar a putaria no ritmo gostosão Eu ouvi toda mulher do baritão É assim, joga a bunda em mim Quero ver toda mulher do baritão É assim, joga a bunda em mim Joga a bunda em mim, joga a bunda em mim Quero ver toda mulher do baritão É assim, joga a bunda em mim É assim, joga a bunda em mim, joga a bunda em mim É assim, joga a bunda em mim É assim, joga a bunda em mim, joga a bunda em mim Tô botando nela, tô botando nela Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Quando eu conheci os pais Fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro me botou Vem o DJ e de quatro me botou Vem o DJ e de quatro me botou Aí tu deu pros irmãozinho Tá botar de fumo Engravidou Engravidou E brigou com a mamãe porque não apareceu O pai mas a vovó cuidou A vovó cuidou Desce pra quem te comeu Travam pra quem te comeu Desce pra quem te comeu Travam pra quem te comeu Travam pra quem te comeu Rebola por cima na vinha safada Esse mara que roga que te comeceu Desce, desce Puh, pu, putaria Desce, desce Puh, pu, putaria Desce, desce Desce, desce Desce, desce Médici, filha da puta Não fica com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda Falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições De quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar Uma coça de piroca Vai ser, vai ser, vai ser Desgraçado Fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado Fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta As piranhas jogando na cara Elas querem leite na cara Toma leite, toma leite, toma leite na cara Vai, 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 vai Toma leite na cara Vai, 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 vai Toma leite na cara Vai, 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 vai Toma leite na cara Vai, 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 vai Toma leite, toma leite na cara Toma leite, toma leite na cara Toma leite, toma leite na cara O chão, no chão Join theшибo Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Que se foda a porra toda, como como caí lá pra treta Que se foda a porra toda, como como caí lá pra treta Vem me dar piroca 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 E ela vem, 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 ela vai, vai, vai E ela vem, 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 ela vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai E ela vem, 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 ela vai, vai E ela vem, 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 ela vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai Vem, vem, vem sentando, vem Cê tá que vai, cê tá que vai, cê tá que vai Vem, vem sentando, vem Cê tá que vai, cê tá que vai, cê tá que vai Vem, vem sentando, vem Vem, vem sentando, vem Vem, vem, vem sentando, vem Galinha E aí, tipo assim do Youtube Faça a visão da religião, perifica da onde é que eu tenho E avisa aí que nós é pouco, mas nós é louco mesmo Tem xarequinha, pê jogando esse bundão GG Tem xarequinha, pê jogando esse bundão GG Vou bater, vou morder, vou sarralpirou em você Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o pirou em você Vou bater, vou morder, vou sarralpirou em você Vou passar, vou passar, vou passar o pirou em você Vão pra que elas gostam Vão pra que elas gostam É os cara aqui da loja de banquete da piroca Então desce na piroca Desce, 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 desce na piroca Então desce na piroca Desce, 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 desce na piroca Tem xarequinha, pê jogando esse bundão GG Tem xarequinha, pê jogando esse bundão GG Vou bater, vou morder, vou sarralpirou em você Vou passar, vou passar, vou passar o pirou em você Vou bater, vou morder, vou sarralpirou em você Vou passar, vou passar, vou passar o pirou em você Passa o pau na jota dela Vão pra que elas gostam É os cara aqui da loja de banquete da piroca Então desce na piroca Desce, 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 desce na piroca Então desce na piroca Desce, 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 desce na piroca Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o tipo assim do Youtube Isso a prova não mostra Vai, 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 vai Vem, 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 chama ela que ela vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok Dota no bailão pro desespero do seu índice Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Ela gosta de fuder, eu no brilho do verde Ela gosta de fuder, eu no brilho do verde Aperta um pra ela, ela dá até cozinho Então joga um pra ela, ela dá até cozinho Pode me socar, que eu quero gemer Pode me socar, que eu quero gemer Ao som do Patrick Merlo na piroca eu vou descirar Vai DJ André, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, 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 me bota Ô mulher do tatarada, vem de quatro, só te estoura Ô mulher do tatarada, 24 mil disparos Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato 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 Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato, eu bato, eu bato Esse é o tipo assim do Youtube Eu bato, eu bato, eu bato Toma na tereca Toma na tereca Toma pacete, toma pacete Toma pacete Toma pacete Toma pacete Toma pacete Toma pacete Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na E Esse é o Tipo Assim do Youtube Isso a Globo não mostra É o Tipo Assim do Youtube 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 A tropa evoluiu, passando aqui na favela Tudo de fuzil, loucada que chama ela Então brota na favela É o Tipo Assim do Youtube 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 É o Tipo Assim do Youtube